Oi gente, olha só, eu dei uma pausa aqui nos meus trabalhos pra vir convidar você a ver esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar, sabe por quê? Porque vocês me pediram muito pra eu mostrar como eu fiz as margaridinhas que estão nesse regador, tá? Olha só, mas antes de você ver, o que você vai fazer, meu bem? Isso mesmo, vem aqui embaixo no inscrever-se, se inscreve no meu canal, depois você mete o dedão aí nesse sininho, porque toda vez que você mete esse dedão aí, você fica sabendo tudo o que acontece aqui de prima. E agora? Vamos bora lá matar essa curiosidade? A primeira etapa das flores são essas aqui, tá? Nós temos o amarelo ouro pra preencher o miolo, o lilás bebê para as pétalas, o lilás e o amora. Então, você pode usar o lilás bebê misturado com branco, tá? Ou você pode usar o lilás bebê, tá bom? Isso aí fica a seu critério. Eu não sou muito chegada no lilás bebê por causa do cheiro. Eu sou meio alérgica, sabe, gente? A essas tintas com um perfume. Então, eu gosto de misturar o lilás bebê com o lilás, o lilás com o branco. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu misturo e usando o lilás bebê como que fica, tá? Eu gosto mais de misturar, porque vocês sabem, não é, que eu gosto de misturar cor. Demora mais bem. Vocês sabem que eu gosto de misturar cor. Então, eu vou fazendo assim. Quando eu quero mais claro, eu pego mais branco. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu venho e eu sempre misturo longe do tanto de tinta que eu coloco. Ó, eu vou querer clarinho. Então, eu peguei uma pincelada, vou pegar mais uma pincelada do branco. E vou pegar o canto do pincel de lilás e vou misturar aqui, tá? Olha. Tá mais claro do que o lilás bebê. Então, eu vou lá, pego mais lilás. Então, aqui pode-se dizer que é uma medida cheia de branco e meia medida de lilás. Ainda continua mais claro que o lilás bebê. Como eu vou usar o lilás bebê, eu vou deixar essa mistura aqui pra iluminar depois no final, tá? Vou lavar o meu pincel, porque agora eu vou mexer com o Amora. Vou pegar o Amora. Vou fazer essa daqui, tá? Vou pegar o Amora com o canto do pincel e vou puxar ele em volta do miolo. Vou salvar o miolo e vou puxar. Eu não vou levar o Amora até o final da pétala, tá? Eu vou fazer como a gente, quando era criança, que a gente desenhava o sol. A gente desenhava o sol assim, né? Fazia a bolinha e puxava. Olha. Imediatamente, eu vou para o lilás bebê. E vou, olha, eu vou voltar. Olha, gente, aperto e levanto. Deixa eu mostrar eu pegando a tinta aqui, ó. Ó. A tinta entra dos dois lados do pincel. Ó, aperto e levanto. Ó. Isso tem que ser na hora. Você não pode... É aquela velha história. Você não pode fazer isso em todas as flores para depois voltar, tá? Porque seca. E não pode secar. Tá bom? Então, nós vamos fazer isso em todas as flores. Vamos lá mais uma vez. Eu estou usando o pincel número 12, tá? O chato, o pincel chato número 12. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um pincel chato, mas menor. Esse aqui é o número 6, tá? Vocês podem pegar um pincel menor, se vocês se sentirem mais confortáveis para fazer a sombra daqui do meio da flor, tá bom? Vou fazer agora essa daqui. Olha, mesma coisa. Venho aqui... E faço os raioszinhos como se fosse raio do sol. E faço os raioszinhos como se fossem raios do sol. E, na mesma hora, vou limpar o pincel, vou tirar o Amora do pincel. Eu vou usar agora esse pincel menor aqui pra mostrar pra vocês como é que faz com o pincel menor. Mergulhei o pincel no lilás bebê, ó. Tá? E vamos lá, ó. Como esse pincel aqui é menor, eu vou precisar de bem mais que duas pinceladas. Qual pincel que você vai usar, isso aí vai da sua habilidade. Da sua adaptação. Ah, eu gosto mais de trabalhar com pincel grande. Tem gente que gosta mais de trabalhar com pincel pequeno. Mas, aqui eu tô passando pra vocês como é que eu faço, tanto com o tamanho do pincel, quanto o outro. Essa é a primeira etapa das flores. Esse tecido, ele é tão porosinho, conforme eu esfrego o pincel nele, ele vai subindo uns pelinhos. Mas, no final, dá tudo certo. Vamos lá, vamos voltar. Vou voltar pro meu pincel maior, porque... Eu gosto de pincel grande. Eu gosto de pincel grande. Não tem como, gente. Aí, com o pincel grande, eu venho com o cantinho do pincel. E é bem mais rápido, eu acho. Como eu só usei o cantinho do pincel, eu não vou nem lavar o pincel. Vou direto no lilás bebê. E vou puxar. Aperto. E puxo. Como o pincel, ele já tem esse formato, né? O pincel chato. Você não tem muito trabalho pra desenhar a pétala da margarida, né? Essa aqui é uma margaridinha coloridinha. Uma florzinha bem gostosinha, bem facinha de pintar. Que enfeita qualquer ambiente. Bom. E vamos lá. Bom. Agora eu vou fazer a margarida que tá derrubada, não é? Ela tá viradinha pra baixo. Então, eu vou reforçar aqui o desenho, porque tá muito clarinho, né? Não sei se vocês estão vendo com nitidez. As pétalas não é nem muito importante, porque às vezes a gente sai do risco. Bom, eu vou pegar o meu amora e venho aqui, dessa parte aqui de dentro da cépala. E aí não vai ser um raiozinho de sol, não vai ser um solzinho. Aqui vai ser como se fosse um leque. Tá? Ó. Puxando. E lá vou eu pro meu lilás bebê. Nossa, gente, olha se eu tivesse feito a medida. Deu certinho. Ó. Deu certinho. Preencho aqui. Ó. E vou agora puxar de fora, em direção aqui, ao meu leque. As pétalas da minha florzinha, da minha margaridinha, coloridinha. Legal? Agora, vamos preencher o miolinho. Com o amarelo ouro. Aí sim, eu pego um pincel menor. Começar daqui pra lá. Ó. Só dar batidinhas, viu? Só pra preencher o miolinho. Isso aqui é... Papum. A carga do pincel dá pra... A gente vem apertando e vai preenchendo. Aqui tá viradinha. Não tem miolo. É a sépala, tá? Então, não vai amarelo ouro naquela que está viradinha. E agora, vamos pintar as folhas. Vou dar uma reforçadinha aqui, porque nem eu tô... Nem eu tô conseguindo enxergar. Eu não gosto de forçar muito o desenho. Mas tem... Mas a gente tem que pelo menos ver, né? O que que a gente tá pintando. Vamos lá, gente. Eu vou pegar as cores verde mar. Essa aqui. E verde musgo. E vou iluminar com branco. Que tá aqui. Tá bom? É... Não vou diluir. Porque elas até então... Elas estão assim, né? Estão bem legais. Eu vou misturar o verde mar com o verde musgo. Não me perguntem por que. Eu achei que fica uma cor bem legal. Então, umas duas, três partes de verde mar. E uma de verde musgo, tá? Essa daqui também tá meio lá, meio cá. Tá embaixo da... Aqui embaixo eu venho com o verde, embaixo da pétala. Aqui eu vou levando o verde pro meio. Deixando aquele espaçozinho miudinho pra colocar a luz. E colocando o verde aqui embaixo da pétala. Tá? Limpo o meu pincel no paninho. E lá vou eu para o branco. E vou preencher aqui. E aqui. Onde eu deixei aquele espaço. Tá? Agora vou... Dar uma lavadinha no meu pincel. Porque foram duas, não é? Três folhas sem lavar o pincel. Bom. Aí... Eu agora vou... Voltar aqui. Vou puxar a pétala. Eu vou... Sujar o meu pincel aqui com um pouquinho de lilás. E um pouquinho do lilás bebê ao mesmo tempo. Ó. O lilás bebê, ele é bem clarinho. Olha. O lado do lilás puro. Olha lá. E sigo... Voltando. Puxando as pétalas. Ó. Bastante tinta. Bastante tinta. Bom. É... Eu vou fazer isso em todas elas. Todas elas. Todas. Ó. Tá? E esse retoque, eu vou fazer de volta. Por exemplo. Eu tô fazendo essa daqui. Aí agora eu vou passar pra outra. Vou passar pra outra. Quando eu voltar pra trabalhar o miolo, no final, eu vou pegar mais lilás bebê. Dessa vez com o branco. E eu vou voltar retocando. Retocando. Ó. Tá? Porque quando eu voltar, essa tinta aqui, o tecido já sugou. Então, tem que haver esse retoque. Não se iludam achando que você deu a primeira mãozinha de tinta e que tá tudo bem, tá tudo bom. PT, saudações. Tá? Olha só como é que fica tudo apagado. Vocês estão vendo como é que tá apagada a pintura? Olha lá. Aqui levou o lilás, levou o amora. Olha como tá apagado. Tá? Eu vou trabalhar agora aqui o miolo. Vou acabar essa aqui pra vocês verem como é. Mas eu vou fazer todas as outras. Agora eu vou pegar um pincel bem piquitico. Tá? Esse é número zero. Pincel chato. É o 454. É o 454. Posso pegar também o número 6. Ó. E aí eu vou de amarelo ouro de novo aqui no nosso miolo. Olha como é que a tinta vai avivando. Tá? Vou voltar aqui. Aí agora eu venho. Ou eu venho com o cantinho do pincel. Ou eu venho com o pincel número zero. Eu vou trabalhar com o cantinho do pincel. Porque eu estou habituada. Agora vocês que não tem muita prática. Quem quiser pode vir com o número zero. Tá? Eu vou com o cantinho do número 6 mesmo. Aí eu vou fazer uma meia lua. Olha só. O que que é meia lua, hein? Ó. Eu dou uma curvinha. Eu faço uma curvinha. Tiro o excesso de tinta. E esfumaço. Fica um círculo sem acabar. Vou pegar o pincel menor pra marcar mais. Ó. Dou uma curva. Eu chamo isso aqui de meia lua. Tirei aqui o caramelo. E vim aqui com o amarelo ouro aqui dentro. Tá? Ah, e agora o que que eu vou fazer? Eu vou iluminar com o branco. Um pouquinho, né? Vou iluminar com o branco. Tiro o excesso no paninho do branco. Ó. Tá? Deixando aqui dentro escuro. Parece que tem um pelinho aqui. Deixando aqui dentro escuro. Tá bom? Agora, atenção. Eu vou pegar um pouco do sépia que ainda tá aqui no meu outro godeiro. Meu pincel tá molhado. Vou pegar um tiquinho de sépia e vou misturar com o amora. E vou dar uma escurecida mais forte aqui. Em volta do miolo. Ó. Puxo, tá? Aqui, em vez desse amora com rústico, vocês podem até usar o berinjela. Tá? Antes dessas cores novas, a gente se virava assim, viu? Poderia ser também a... Como é o nome daquele, gente? Poderia ser também o violeta com uma isca de preto. Tá? Ó. Não tapa o amora todo. Só dá um... Uma nuance aqui. Aí... Agora eu vou pro meu filê. Vou... Hidratar ele. Tá? Tá molhado. Tá até com uma gota d'água. Não sei se vocês estão vendo. Tá com uma gota d'água aqui na... Na virola dele, viu? Essa gota d'água vai pra onde eu vou... Vai pra tinta que eu vou trabalhar. Que é essa mistura aqui do... Sépia com... E olha, ela ficou bem... Ó. Ela ficou diluída. Ó lá. Só com a gotinha. Que tava no pincel. Aí, agora... Olha como eu pego a tinta no pincel filê, ó. Eu rodo ele. Eu pego a tinta nele. A tinta bem diluída. E ele deitadinho. Deitadinho, ó. Agora eu vou e trabalho com ele em pé. Aí a tinta vem escorrendo pra pontinha do pincel. Tá? Vamos lá. Ó. Agora eu vou trabalhar aqui dentro. Boto uns poucos... Os pontinhos. E em volta... E em volta... Eu venho... Pegar mais tinta. E... Trabalho aqui em volta. Como se fosse o... O pólen. Né? Ó. E aqui em volta da profundidade do miolo. Aproveito o pincel filê e dou uns puxões, ó. Tá? Dou uma redesenhada na pétala. Pra pétala ganhar uma distância de uma da outra. Dou uma puxadinha leve. Aí, agora, lavo o pincel. Pego. E vou com ele agora no branco. Tá? Vou diluir muito branco, não. Ó. Vou com ele no branco. E eu vou agora aqui... Fazer vários pontinhos aleatoriamente. Fazendo com que o miolinho fique bem gordinho. Fique bem cheinho. Tá bem legal. Tá? Pode fazer um pontinho do lado de fora. Assim, na pétala. Que fica muito gracioso. Tá bom? Dou um risquinho aqui. Só em algumas. Não precisa arriscar todas. Pra não ficar forçado. Olha lá. Tá? E aí, você vai fazendo as outras. Aí, se você quiser, você trabalha só com o lilás bebê na pétala. Nas outras, pode usar... Na outra margarida, você pode usar o branco misturado com o lilás bebê. E aí, fica uma mais clara. Fica a outra mais fechada. E assim, vai dando aquela graça no modelo. Então, eu já vou logo pegar nela. Pra vocês verem. É... Ela tá... Ela tá, assim, caída. E ela tá virada. Então, ela é que nem um leque. Eu venho aqui, olha. Aqui, eu devia ter pintado. Ainda não pintei o cálice dela. Vou pintar depois pra vocês verem. Ó. Aí, eu puxo aqui a sombra como se fosse um leque mesmo, ó. Com o pincel, assim, em pé. Separando as pétalas. Vou lavar o pincel. E aqui, eu posso voltar. Em vez de eu voltar com o lilás bebê ou com o lilás, eu posso voltar com o lilás bebê e um pouco de branco. Ela vai aparecer bem. Dá uma olhadinha no pincel. Porque o branco, ele seca muito rápido. Tá calor. E eu liguei aqui o ar. E o branco seca rapidinho. Então, eu vou botar o branco aqui no lilás bebê. Então, vai ficar bem mais claro, ó. Do que o próprio lilás bebê. Mais um pouquinho. Quero pra realçar ela bem. Tá? Vamos lá? Vamos lá. Mais uma molhadinha. E vambora. Aí, eu venho puxando a pétala. Ó. Ó. Chegou aqui, levanta o pincel. Sempre. Tá? Não vem com o pincel todo encostado no tecido até o final. Se você fizer, vai ficar isso, ó. Ó. Tá vendo a diferença? Olha a diferença daqui. Dessas duas aqui pra essa. Olha como fica feio. Tá? Vou tirar a tinta do pincel. Pra ajeitar isso aqui. Pronto. Pronto. Volto o cantinho do pincel no amora. E volto a escurecer aqui. Pronto. Pronto. Tá? Então, às vezes, a gente tem que mostrar. Como é que não deve fazer também. Vou voltar aqui. Pego. Seguro. E vou levantando o pincel no final. Pra dar leveza. Ó. Ó. Calculo o pincel, eu vou puxando e vou levantando. Olha. Vou fazer aqui o pincel no pincel no pincel no verde mar. Aí, eu venho com a tinta diluída, né? Venho puxando aqui a tinta. Venho. Vou fazer o galho. O galho tá saindo daqui de dentro. Ó. Aí, eu venho puxando aqui o galho. Ele dá uma quebrada. Tá? Chego aqui. Eu sento o pincel. Ó. E viro ele aqui pra um lado e pro outro. E eu fiz a sépala. Tá? Como que ela vai aparecer mais? Com a luz e a sombra. Dou uma limpada no pincel. Vou parar o sépia. Um pouquinho de verde pinheiro. Uma cor mais escura. E eu puxo a sombra aqui de um lado. Ó. Tá? Dou uma escurecidinha também no galho. E com o outro lado do pincel. O outro cantinho do pincel. E o branco. Eu ilumino do lado oposto. Ó. Dou uma encostadinha aqui. Aí, eu limpo o pincel. E puxo. Ó. Tá? E é isso aí. Pronto. Fiz a sépala. Ah, viu só? Você gostou, né? Tenho certeza. Se você gostou, é porque é bom. E se é bom, você tem mais é que compartilhar, não é? Então tá. Um beijão grande e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau.